Miançã 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 Essa flor é batuqueira no panguzal É cantadeira de afastar todo mal É risadeira no astral Menina do tempo, a tua força move a terra Que é morada do saber dos ancestrais Menina do tempo, a tua força move a terra Que é morada do saber dos ancestrais Quem vem de lá, quem vem de lá, quem vem de lá Pra onde vai, é de onde vem De onde vem, de onde vem, de onde vem A onda quebra e a água leva Aonde vou, aonde vou, aonde vou É manjar, está no terreiro É vem de mãe É vem de mãe É vem de mãe É luz de mar, do brilho do sol A onda quebra e a água leva Mirando, sentindo, curando todos os sentidos Mirando, sentindo, curando todos os sentidos A onda quebra e a água leva A onda quebra e a água leva Equilibra, firmando o centro de equilíbrio. Equilibra, equilibra, firmando o centro de equilíbrio. Equilibra, equilibra, firmando o centro de equilíbrio.